É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim O repertório do disco A Força Que Nunca Seca faz parte do show que Bethânia estreia hoje no Rio. Bethânia, voltar pro palco assim, como é que tá sendo? Me conta. Eu adoro sempre, o palco é onde eu fico melhor na vida, onde eu me espalho melhor. É, fiz São Paulo somente, agora aqui no Rio, no Canecão, duas semanas, gravando o disco ao vivo. Ao vivo, isso vai ser bárbaro, né? Porque é a tua cara isso. E eu adorei essa novidade aqui do Brasil, agora que as gravadoras resolveram gravar todos os shows. Isso é maravilhoso, com todo mundo, todo mundo tá gravando ao vivo. Ô Bethânia, sabe que eu adorei duas músicas nesse disco que eu amei, especial, que eu ouço assim, todo dia. Eu boto no carro, saio dirigindo, só ouvindo. Vila Lobos, menina. Vila Lobos é linda, com a letra de Ferreira Goulart. Com a letra de Ferreira Goulart. Com o trenzinho caipira. Vamos embora pra? Catende. Onde é Catende? Em Alagoas. Em Alagoas? Chamou o trem de Alagoas. Isso, é um poema do Ascensos Ferreira, chamou o trem de Alagoas. E a outra é o amor, menina, que... Porque parece, sabe o que parece? Eu falei assim, eu não conheço essa música, que é música linda. Não, não sou, isso era Cazuzinho, que tá lá, o Cazuzinho. Mas eu falei assim, mas não é exagero, eu lhe juro. Eu falei, gente, que música linda. É o mesmo tempo, claro que você já... Eu conheço essa música. Você conhece muito, Cazuz, essa música. Muito, mas a interpretação tua ficou... É que eu estou, é. Eu tenho um olhar diferente pras coisas, não é? Cada um... É onde eu posso criar, é na hora que eu quero... O único momento que eu posso criar é na interpretação. Vou negar que sou louco por você, tô maluco pra lhe ver, eu não vou negar. Ah, não negue não. Bom, querida. Menina, me enamorei tanto vendo esse disco, eu trouxe o dia, minha pena, foi um espetáculo. É bom, viu? Não neguei nada. Isso, eu sou chefe. Foi uma mão na roda, é? Isso, eu sou craque. Eu cantar pras pessoas namorarem, graças a Deus, sou a rainha do motel. Obrigada, abelha. Todo mundo rindo, gente. Ó, tem que viver, gente, isso aqui no Canecão. Então vai de hoje, estreia hoje, vai até... São só dois fins de semana. Ai, meu Deus, é uma moça, entendeu? Sinta, já. Depois você vai viajar. Mas aí você vai viajar o Brasil todo, né? Se Deus quiser. Amém, amém. Se Deus quiser, vou lá pra tudo. Tá bela, você tá muito linda, minha rainha, adoro você. Oi. Você, minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver.